A gente sempre fala que existem os três pilares, mas a gente vê que tem ficado mais forte essa questão dos dois pilares que são para começar. E o primeiro deles é acordes. E quando a gente fala em acordes, isso se aplica em todos os instrumentos? Sim, em qualquer instrumento. Até porque ultimamente eu estou falando até principalmente com o pessoal do baixo sobre a importância dos acordes, porque nada mais é do que o estudo da harmonia dos acordes. Só que poucas pessoas entendem sobre isso e às vezes acaba negligenciando esse estudo e acaba não tendo facilidade para poder tocar. Por exemplo, para quem toca violão ou para quem toca teclado, é algo muito natural estudar os acordes. Mas para quem toca contrabaixo, por exemplo, não é tão natural assim. Mas pior, algumas pessoas até estudam os acordes, mas sem uma estratégia para conseguir estar tendo resultado. Simplesmente estudam os acordes para reproduzir música. Mas isso não te dá uma independência para você estar tocando. Que normalmente as pessoas estudam, primeiro, com pessoas não cristãs. E segunda coisa, às vezes estudam simplesmente acordes só para reproduzir música. Mas isso não torna ninguém um músico preparado para tocar na igreja. Simplesmente te forma um músico que toca por hobby. Um dia você vai na aula, aprende aqueles acordes específicos para aquela música. E aí você aprende aquela música. Na outra semana a mesma coisa. E você passa três meses, seis meses, um ano. E você simplesmente consegue tocar músicas. Mas você não consegue tocar de forma independente. Você não consegue entender sobre música. Por isso que eu sempre falo, a melhor forma para você desenvolver e o melhor caminho para nós que somos cristãos conseguir tocar com segurança na igreja, é não simplesmente estudar só repertório, mas estudar e conhecer sobre conceitos. Porque se você entende para que serve cada uma das ferramentas, cada um dos estudos dentro da música, e principalmente esses dois pilares que a gente vai estar falando aqui na nossa aula de hoje, você consegue aplicar em qualquer outro hino. E você não fica dependente de um professor te passar qual é os acordes, quais são os ritmos, qual é a diquinha. Até a gente ouviu esses dias uma pessoa falando pulo do gato, que não existe pulo do gato. E sim você estudar a música profundamente. Se você entende sobre isso, você consegue tocar com segurança e principalmente com independência na sua igreja.